Vou contar uma história rápida aqui sobre esse próximo guitarrista aqui, eu particularmente não gostava de Rush, os tiozão gostam muito de Rush, o Rush é uma banda, é um power trio, são três pessoas, o guitarrista era um guitarrista que não aparecia muito e o baterista gênio, o baixista e o vocalista é outro gênio, e o guitarrista do Rush sempre ficou em terceiro plano, ninguém notava muito ele, mas eu acho que o Alex, guitarrista do Rush, ele tem uma coisa que é, assim como quem desenvolve software, sabe que é um produto bom em software, ele é um produto simples, simples de usar, simples de baixar, de fazer o download e sair usando, e o Alex do Rush tem essa questão de simplicidade, ele usava muita coisa simples para fazer riffs poderosos, assim, e aí eu recebi um convite de um primo meu, o André, fui eu e meu pai, não conhecíamos muito o Rush, assim, a gente foi num show deles no Morumbi, aí eu tomei um impacto grande vendo o Alex tocar ao vivo, era um guitarrista fenomenal, acho que ele caiu na banda errada, assim, porque os dois outros parceiros deles eram muito geniais e acabaram ofuscando um pouco o Alex, mas eu acho ele fenomenal, vou mostrar um pouco como que ele, como ele era simples e ao mesmo tempo funcionava muito bem, assim, no Rush, né? Vou fazer um riff rápido dele aqui. Simples, né? Mas isso aqui ao vivo, com um baterista como o Newport e o Guedes de Cantano, fica fenomenal. Música 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 E aí E aí